Hoje Pedro segura nas mãos as faixas dos títulos conquistados na Colômbia, mas até pouco tempo antes ele segurava caixas de limão, onde trabalhava na cidade vizinha de Urupês. Em entrevista à Gazeta, o ex-trabalhador rural falou de sua trajetória e como tudo começou até alcançar um dos títulos mais almejados na categoria do turismo mundial. Eu comecei trabalhando na cidade interior, não sei se isso se aplica na capital, mas na cidade interior você começa trabalhando muito cedo, ali na faixa dos 12, 13 anos, comecei em fábrica de jeans, são serviços que na região aqui é o que mais tem, fábrica de jeans, e fui de fábrica em fábrica até chegar na roça, que ali, querendo ou não, na roça, você trabalha menos, cansa mais, só que ganha mais também. Apesar de ser difícil, meu pai nunca me deixou desamparado, sabe? Sempre me dava um apoio ali, minha família sempre me deu um apoio. Eu tinha uma bisa que hoje já não está mais aqui entre a gente, que morava comigo na minha casa, que era uma mãe pra mim, que nunca me deixava faltar nada, sabe? Era uma bisa, eu tinha 93 anos, cega dos dois olhos, e tenho muito orgulho de falar que ela era minha mãe de verdade, assim, sabe? E ela sempre, nunca me deixou desamparado, só que a partir do momento que a pessoa não está mais aqui, e aí foi ali onde, com meus 12, 13 anos, eu tive que correr atrás, tipo, entrar em serviço ali, serviço aqui, não porque eu já tinha conta, porque era necessário, né? Pra formação de um homem, você precisa começar a trabalhar cedo. Eu sou muito apaixonado pela arte, em tudo em si, de mídia, de visibilidade, e como eu sempre corri atrás disso, sempre já tentei ser modelo, participei de algumas agências que só serviram pra fazer o book, tirar o dinheiro, e aí, com o passar do tempo, você acaba desistindo, né? Você pensa que não vai dar certo, e continuei meu serviço normal. Entre fábrica, depois fui pra roça, e já desacreditado, e aí o Ibirá, eu vi que o Ibirá estava precisando de um, eles estavam atrás de um míster pra representar o contour, né? O turismo de Ibirá, das águas de Ibirá, e aí que o Maurício entrou em contato comigo, que eu já mei o produtor. De imediato, eu não acreditei muito, porque o menino, pensa, o menino ali da área 017, rural, não tem, não tem, não tem expectativa, né? De algo grande na vida. Isso que eu estou vivendo hoje não era, tipo, o meu sonho de míster, nunca imaginei isso na minha vida. Acredito que muitas pessoas, quando falar de miss, é só miss, né? Mulher, miss, miss, não tem negócio de míster, nunca passou pela minha cabeça, mas quando você pede algo pra Deus, e Ele, Ele faz do seu jeito. Deus tem a sua forma de trabalhar. E eu sempre, o meu sonho, que eu dizia, eu dizia pro meu pai, era que eu falava que eu queria ser alguém, conquistar o mundo. E acredito que Deus, é, vou estar com a cheira aqui, acredito que Deus ouviu isso e fez a forma dEle, né? Como um míster, então você vai conquistar o mundo como um míster. O produtor explica como foi pra Ibirá participar do concurso que deu os títulos ao Pedro. Foi um convite muito abençoado por Deus, quando a gente recebeu esse ano, no começo de março, o convite para que o Brasil representasse lá na Colômbia. A gente não saberia se seria Ibirá, São Paulo, né? Mas aí, sentando com a equipe do turismo, que eu faço parte do CONTUR, abraçaram a causa, a Prefeitura de Ibirá deu o maior apoio e não, vamos sim, vamos partir pra cima. Ibirá foi muito bem aclamado, muito bem recebido. E quando nós levamos pra Colômbia, uma cidadezinha de 15 mil habitantes, e a importância dessa água e do turismo de Ibirá, o pessoal ficou encantado, porque o Brasil, ele é rico em turismo. Nós temos o Rio de Janeiro, Salvador, né? Praias lindas, né? O Brasil é muito rico. Amazonas, né? Festival de Parintins. Mas a gente retratou apenas o nosso turismo do interior de São Paulo. Música 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 Legenda Adriana Zanotto